Alguns joguinhos querem que você fique jogando preso na tela, viciado lá, vidrado o tempo inteiro. Outros já falam assim, zera logo isso aí, sabe? Zera essa bagaça aí, faz logo isso aí, rápido. Pois é, alguns jogos te obrigam a zerar rápido pra você ganhar algum tipo de recompensa no final do jogo. Algum item, algum troféu, algo do tipo. Tudo bem que jogos que a galera precisa zerar rápido pra ganhar uma recompensa, geralmente ela precisou zerar, às vezes, mais de uma vez antes. O que não torna, tipo, né? Um negócio tão apressado assim. Mas existem alguns jogos que te recompensam por isso, de fazer uma mini speedrun dentro dos seus jogos. E nós vamos falar desses joguitos aqui hoje, na sessão da tarde. Então, antes de começar o vídeo, meus muchachos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, que sempre ajuda aqui bastante. Puxa aquele banquinho, vocês já sabem, senta aqui do nosso lado e vamos falar desses jogos. Vamos começar com uma aqui que a gente já comentou até num vídeo de troféus há muito tempo atrás. Nós temos o Lost Planet 2. O Lost Planet, ele tem uma série de nomes de guerra, que é uma espécie de recompensazinha que você ganha fazendo determinados tipos de ações dentro do jogo. Uma dessas era você terminar o level de treinamento no tempo mais rápido possível de todos. E aí, se você conseguisse fazer isso, você ganhava aquele nome de guerra. Consequentemente, foi ficando mega difícil conseguir, porque ele pareava com o tempo de todo mundo que jogou o jogo. Então, era basicamente recorde mundial daquela sessão de treinamento do jogo, que era extremamente difícil já. relatos aí no passado de pessoas que ficaram mais de seis horas tentando e tentando isso no início do jogo, que era mais fácil pra conseguir isso aqui. Olha isso. Não sei se vale muito a pena isso aqui só por uma platina, né? E aí, hoje em dia, é impossível. Sabe por quê? Porque algum engraçadinho foi lá, trapaceou, né? E usou o trapaceo pra zerar muito rápido. Tão rápido que é humanamente impossível passar esse tempo. Porque é um tempo chitado, tá ligado? Aí você só chora, você só chora, você não pode alcançar o recorde mundial nunca mais. Mas é, é um joguinho que te recompensava por você zerar rápido pelo menos um trecho dele. E agora não te recompensa mais. A gente tem aqui Mega Man Legends. Um jogo que era bem diferente dos jogos principais de Mega Man, que era a maioria da plataforma, a série de scrolling. Aqui tinha um jogo 3D e com muito mais histórias e aprofundamento no universo todo de Mega Man. Tinha uma pegada bem diferente. E ele tinha uma recompensa por você zerar rápido. Só que essa recompensa, eu acho que é a mais inútil que eu já vi na minha vida. Porque não faz muito sentido assim. Ó, o que acontece? No jogo é disponível o modo normal e o modo hard pra você jogar. Só que ele tem o modo easy. Porém, o modo easy só é desbloqueado se você terminar o modo normal em menos de 3 horas. Ou o modo hard, sem tempo. Ou seja, você terminando o modo normal, fazendo uma pequenininha speedrun ali, né? Em menos de 3 horas. O jogo durou mais ou menos umas 8 horas. Você tem que zerar ali menos de 3 horas pra você desbloquear o modo fácil do jogo. Não faz muito sentido pra mim. Porque se você tem a capacidade de zerar no hard ou no normal em menos de 3 horas. Que é porque você já conhece a rota toda do jogo. Pra que o modo normal no jogo? Tá, tudo bem que não é 100% inútil. Visto que você consegue maximizar tudo. É como Resident Evil, né? Que eu até pensei em colocar ali nessa lista. Mas é muito óbvio. Você ganha munição infinita, por exemplo. Pra você zoar, brincar e poder maximizar tudo ali. É mais ou menos esse o quesito do easy mode. Não pra você se tornar um modo que qualquer pessoa possa ir lá e acessar. E aí faz um pouco mais sentido, né? Mas se você vê na primeira vista, realmente é meio estranho. O cara ter que zerar no normal em menos de 3 horas. Ou no hard pra desbloquear o modo easy. Pois é, mas em Mega Man acontecia isso aí mesmo. Binds of Eyes aqui, quando saiu. E até hoje, né? Ele é um jogo muito difícil. Ele é um jogo nesse estilo que é feito justamente pra você falecer. Ficar repetindo as coisas, né? E consequentemente você aprendendo mais do jogo. Ele vai resetando e vai gerando os mapas procedualmente. Sem uma visão top-down. E tem momentos que são extremamente complicados, de verdade. Principalmente nos chefes do jogo. O que por si só leva tempo pra você conseguir fazer as coisas, né? Mas existe uma recompensa se você zerar ele, né? Se chegar no chefe final em menos de 20 minutos. Que é um tempo bem corrido, cara. Vou te falar. Tudo bem que os speedrunners terminam em 3 minutos. Mas um jogador normal 20 minutos é bastante tempo. E a recompensa que você ganha não é nada pra deixar o jogo mais fácil ou alguma arma. E sim, algo pra você sofrer mais. Sim, você desbloqueia um sistema de boss rush. Que é basicamente você enfrentando chefes sala após sala. Assim, você passar pelos mapas. É basicamente apenas luta de chefes. Legal. Você passou mal o caminho todo. Você passou mal pra zerar em menos de 20 minutos. E aí você é apresentado com boss rush. Com as dezenas de chefes. Pra você passar marmal e enfrentar de novo. Isso aqui é só pra quem joga muito isso aqui. Já explodiu o jogo. De tanto jogar. Já sabe fazer tudo. Pra conseguir ainda completar mais esse desafio, né? É uma recompensa de grego, diria. Talvez, né? Mas é bom. É mais conteúdo pro jogo. Um jogo que te recompensa por zerar rápido. Mas que você passa mal pra conseguir. Era Final Fantasy 9. Ele tem a recompensa que vai além de apenas uma conquista também. Que é te premiar com a arma mais poderosa do jogo. Que é a Excalibur 2. Essa arma, ela é muito forte. Porém, a sua força, ela é proporcional. A dificuldade de obter. Isso porque é basicamente impossível você conseguir ela na primeira gameplay. Porque requer que você zere o jogo. Na verdade, você termine ali a última dungeonzinha do jogo. E derrote o chefe. Em menos de 12 horas. Se você fizer isso em menos de 12 horas. Você vai conseguir ganhar ali no pilarzinho. A Excalibur 2. Se passar esse tempo aí. Você vai ter que zerar o jogo de novo. Pra conseguir. Um dos detalhes é que Final Fantasy 9. Ele dura entre 40 a 50 horas. Então, olha a redução de tempo que você vai ter que ter. É basicamente você fazer o jogo em pouco mais de 20% do tempo dele. Então, é bastante coisa. E o segundo detalhe. É que se você fez isso na época do Playstation 1. Talvez tenha sido mais impossível ainda. Isso porque, devido ao problema ali de framerate e conflito do hertz da TV. O jogo, ele tinha um pouco... Era como se ele tivesse uma perda de FPS. O tempo aparecia normal. Mas, na verdade, você precisava zerar o jogo em menos de 10 horas. Tinha um bugzinho muito louco desse dependendo da versão do Playstation 1 da época. E era bem mais impossível. Até porque as speedruns estão em 8 horas. Então, imagina um jogador um pouco mais casual ali zerar em menos de 10. E fora que, se você for considerar pela época do jogo do Playstation 1. Era bem mais difícil você saber o que você tinha que fazer para conseguir ganhar mais tempo. Visto que você não tinha todos esses tutoriais e detalhes na internet. Você dependia, muitas vezes, da revistinha ali falar. E você tinha uma versão e, às vezes, você nem sabia. Você ficava tentando e não ganhava o negócio. Porque, na sua versão, você tinha que terminar em menos de 10. Olha que louco, né? Eu imagino o perrengue que muita gente deve ter passado só para conseguir essa arminha. Hoje em dia, isso é muito mais fácil. Pelo fato de que as versões, por exemplo, da Steam lá, você pode pular cutscene. Acho que dos celulares também. Então, isso ganha um tempo absurdo. E dá para você fazer isso mais tranquilo. Ou você usa um Trapassation lá da vida. Mas, dos modos normais e de época mesmo. Isso aqui era bem complicado. Era uma boa recompensa. Mas, era um desafio bem grande, cara. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Beijo no Popovs. É nóis. E fui.